Como eu falei, eu tava revendo os vídeos de Five Nights at Freddy's do Markiplier desde o primeiro, né? Pra ligar os pontos da história de novo, porque faz tanto tempo que eu já vejo esse negócio de Five Nights at Freddy's Que eu obviamente esqueço essas coisas, né? Meu amigo, eu nunca entendi essa pô do Spring Trap, velho O cara, ah, eu vou me esconder aqui da... Acho que é no 2, né? Isso é do 2 Que ele se esconde do espírito de uma das crianças que ele mata lá Ou das 5 crianças que ele mata O Purple Guy, né? E aí ele se esconde dentro desse traje todo fodido, velho Sabendo que tava todo fodido, porque o cara é um dos donos do lugar, né? Sei lá, velho Era do 3 isso? Então, você fica confuso com isso, velho Deixa eu lembrar o que a gente tava fazendo aqui Ah, a gente deu a promessa de Ekron o dia inteiro Pra os anões, e agora a gente tem que voltar aqui e pegar essas daqui Pra terminar de bater no Gríngor Então é isso que a gente vai fazer Então é isso que a gente vai fazer Vamo vir pra cá 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 Esse arqueiro aqui é bem memes né velho, o preço dele não é tão bom, vinte quadros de força pro projétil, o espingardeiro tem vinte, mas é perfurante Esse aqui tem vinte e oito pelo menos Esse aqui é bem ruimzinho velho Para as províncias! Aí eu vou trocar aqui por dois montantes e um espingardeiro Fristesse da Lady Tá Pregs Cave, lembra que a gente tava começando aqui a mudança né, mas precisa de dinheiro pra variar pra continuar o que a gente tava fazendo aqui Que ainda não está rendendo nada pra gente Mirmidens Hmm, coloca uma estrada aí pra aumentar a renda que a gente ganha e conseguir andar mais nessa província, porque essa província é gigante Vai ajudar a gente Tem um comércio que eu posso fazer aí, que eu não fiz, tirando Maremburgo Que virou pessoal Aparentemente não, tem alguém que é aliado de Maremburgo, inclusive? Não Isso é bom Que aí eu posso chegar lá e pegar pra mim Tava brincando ontem com aquela campanha daquele carinha de Norse que eu mostrei pra vocês lá, que tá novo na coletânea De Mung Que é baseado nas hordas aí das estepes que a gente teve na história do Atlee e tal né Do Zoom, do Mongóis e tal Cara, é muito legal jogar com ele Não pode começar a contrair e ter um grande Que é um lento Eu não posso começar a combinar os ataques E tem muitas variantes do mesmo animatronic Aí você fica, mano, essa variante desse animatronic é o mesmo animatronic que eu conheço que fez tal coisa Aí você fica sempre na dúvida E mesmo a gente reassistindo, eu fico perdido se eu não pesquisar, velho Tá, Lucrécia Tá, Lucrécia Tá, Lucrécia Tá, Lucrécia Tá, Lucrécia Tá, Lucrécia Vamos pra lugar nenhum, porque senão eu posso ver ainda, então eu vou ir pra cá Meu caminho está claro O gringor deve estar aqui na frente esperando a gente É, a gente vai arrumar uma bait pra ele O que é o seu behest? E você pode pegar mais uma espingardeira Vai ficar show Armado em fé Amor que já construiu tanta coisa ali Pena que não tem um herói na guarnição da face do sul Que seria bom ter Mas, enfim Ixi, acho que eles construíram de novo aquele marco da rocha de ferro ali Foi um sacrifício pegar aquela cidade Ok, mesmo, os caras falhou, mas o Thorgrim foi lá e resolveu a parada Melhor ainda Você conhece meus poderes e ainda você vem A liga é você A liga é você A liga é você A liga é você Eu tenho um elfo sendo um elfo! Dê-me o seu marco! Não! Vamos! Eu tenho visto seu coração! Pra você, Fabrínzo! Sim! E aí, a gente vem aqui, Monte Lombardi. A gente se oferece pra participar da guerra contra o Lancia de Sangue. E vamos pedir em troca a quantia razoável de 1.800. 1.500. Mãe tá a mão de vaca, hein Thorn Grimm? 1.300. Top! O Empire! O que você teria de eu? Podia melhorar seu porto Pra gente ganhar mais renda O que que lançou o Aguin Foi o Grigor? Deve ter sido ele Sartosa Posso colocar mais coisa que dá dinheiro aqui Tipo essa daqui Vou melhorar o porto Pra ir pra 600 a renda E aí eu posso colocar A restricada pra aumentar a renda de tudo depois Que tiver sendo gerado aqui E acho que é isso Um monte de combate vai dar um dinheiro ferrado De pilhagem pra gente O Império entre ganhar em guerra colou tortinha Então tá E rapaz O Grigor que odeia goblins Matou o Thorgrim O que você poderia ter que me oferecer? Não quero lança militar Para com isso Começou o Festival de Lanças Militares da Ordem Todo turno é 5 ofertas Todo turno é 5 ofertas É hora Lucrezia, vou ter que tirar você da montaria, para a gente conseguir atacar o ar de ferro, está dando sete mil de pilhares aqui, aí é bom. Eu vou procurar ele. E você pode atacar esse cara aqui, para a gente tirar ele da batalha. Já vai ser treta por si só esse aqui. E vamos lá, mais uma vez tem três orcs negros para derrubar e dois chefões orcs negros, além do gringor, que é o orc negro maior que já existiu. Então vai ser um pouquinho complicado só. Nós somos Sigmars! Condições acertáveis! Sigmars! Resulta! Não é essa diferente ai né velho. Aí tem momentos que era para a Vanny estar aparecendo E ela não aparece por que a mecânica não esta funcionando. E a gente acha que elas são um, sei lá, uma coisa especial porque elas são a mesma pessoa, nem sei. Só que não. Só esta bugada ali. Aí fica difícil saber o que é verdade né velho. Tipo, a gente esta vendo pelo Mark Plar também. Então, o Mark Plar já esta quase acabando o jogo. Já fez um dos finais lá se não me engano. E na época que ele fez os finais, a mecânica da Vanny de ficar aparecendo no ambiente lá, se você ficasse parado por muito tempo, já não tava funcionando Arrumaram esses dias aí Nossa, tá os dois heróis no mesmo lugar ali Meio complicado Estarei a torre ali né, clássico Nossa, o cara deixa todo mundo em volta dele imperceptível Sinistro isso aqui Tipo, se você colocar todo mundo no lado dele e ficar atirando na torre, os caras não vão se capturar ali Estão estando ali, o Sigmar nos guia Nós somos os heróis do Sigmar Sim, senhor, rapidamente Tem um pouco de medo de colocar você ali, naquele lado ali Venha-se na batalha Venha-se na rapazes É, ela não dá jump scare no jogo, ela só fica aquele defeito distorcido na tela E é isso Pronto Acertar os orcos mais sinistres que tá lá dentro Quando sofrer Eu vou subir todos os heróis na mesma escada aqui Não tem nada de dor de cabeça, eles vão ficar morrendo sozinhos E todos vocês em modo guarda Porque o último herói que lutou nessa batalha aqui morreu É, 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 é Para a batalha O Sigmar nos guia O Império endua Volta lá Ficou 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 Sim, senhor! Conte-nos o telefone! O que é isso? O que é isso? Vem ao Oryx Roth! Para a batalha! Minha garrafa! Para a batalha! Para a batalha começar! Escurso! É o tempo! Sim! O que é isso? O Império endura! Descobre os homens! Toma a posição! Os missiles prontos! Resulta! Descobre os homens! Descobre os homens! Sim, senhor! O que é mais incrível do Pistola de Simulator é que ele ficou grátis. Pelo tamanho do jogo que tem... Na verdade não é esse que tem todos os outros. É o Happy Wanted. Mas ainda assim, o jogo grátis ficou bem legal. Estão prontos prontos prontos! A abertura! Fiz por... Puro carinho, mano. Eu estou chegando ai Debuff geral aqui Debuff da discordia Dano mágico para você Veneno para você O Mark, qualquer coisa que tem Five Nights at Freddy, ele joga Ele realmente curte a parada Mas assim, para quem curte uma história de terror, suspense, Five Nights at Freddy, é prato cheio Eu não gosto da gameplay, por isso que eu não jogo Acho meio repetivo e muito decorar padrão Acho muito legal isso ai Fora que é só jumpscare, mas eu adoro o universo A parte que conta aqueles minigames que contam a história do mundo, o que aconteceu As paradas sinistras da pizzaria, acho muito foda Debuff Tem um cara que está banheiro feio aqui Ajuda o maluco que está doente ali Ajuda o maluco que está doente ali O cara vai morrer ali. Você vê que ele vai conseguir fugir agora. Porque quando você pede pra eles fugirem ele não foge, mas quando ele foge por conta própria ele acha o caminho. Provavelmente ele morre. O cara vai morrer por esses troll tudo aqui. O cara vai morrer. Rápido! Para a batalha! Nós salvamos o império! Lá no meio! Lá no meio! O império endures! Pegue posição! Prontos para a guerra! Volta! Onde você está indo, velho? Você escolheu o melhor lugar pra fugir. Lugar que não tem nenhum aliado, velho. Aí merece morrer. Leopold das T, adeus. Parabéns. Genial você. Quem está indo! Seizando! 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 Chegando! Sim, meu cidadão! Agora! Seizando! A atalha do triífus? Seizando! 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 Quero! O-ha-ha! Seizando! Ah, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh! Nossas armas são suas! Para Heldenhammer! Para o Donuts! Para o Prince! O Lugresa está apanhando feio também! Deu o buff geral aqui, debo o geral aqui... E derrete eles aí, parceiro! Tendo o ataque! Nossa, uma monta de colar na frente de se matar! A transformação marcha! Para os amigos! Descobre! Esse cara acabou de empanhar vindo daqui, aí começa a correr e corre no mesmo lugar. É genial! É genial! O que você acha? Descobre! Um dia, Ogro, um dia você quebra essa porta aí, mano. Só não manda alguém conquistar aquele fortuna aí embaixo que senão a pessoa morre. Quebrou! É sério! Vem! Eu não consigo encontrar isso! Espírito! Vedas! Agora que ele zorca lá na frente Agora que não tem mais nenhum arqueiro pra achassar aqui na muralha Pode se aproximar de novo e atirar neles Agora tem gols voltando, agora tem gols do rio Chumbo nela Toma, ele É, velho Dois competentes tentando provar pra Lucrezia que é bom aí Mesmo lugar Meu ogro nunca conseguirá entrar na área deste portão Quem tá aqui é o gringo né Qualquer herói que descer ali embaixo está morto Socorro Bucaneiros Começou a atirar na vida dele aqui já hein Mais debuff As armas estão pras Apenas! Sordes! Formação! Apenas posição! Heldon Hammer! destrói Boa, boa, boa Isso aí, velho Fatiou, passou Arqueiros, vamos subir aqui. A muralha já era. Faz muita luta. Vai ter que chamar a atenção naqueles... Ugros aqui. Aí talvez nem precise brigar com o gringor, porque o gringor não sabe que eles podem subir na muralha. Esqueceu de avisar pra eles essa parte. Deixa os caras vindo aqui, cheio de marra, brigar com a gente. Alguns heróis desceram, né? Mano, olha essa Lucrecia, velho. Por que você está descendo, minha filha? Quer morrer? Olha isso, eu tiro dois segundos da batalha, o que acontece? É brincadeira o negócio desse. E se você pegar ali, e os caras do coupleiro no Lord degli. Esqueceu! Esqueceu! Viu do Ogros! Quero ir para você! Coelho no Rang da Estrela! Parabéns saibas! Isso cara, rapidamente! Esqueceu! Tão quase! Vai lá. Debuff no gringo. Mais debuff nele. Estamos prontos! Vem pra cá. As aranhas ali, mas elas não são de investido. Essa carroagem aqui é. Brasso! Prontos para a guerra! Brasso! Brasso! Vem! Vem! Pronto, marcha! Não se esquece! Não se esquece! Prontos para a guerra! O Império endurece! A velocidade! Desista, gringo! Desista, gringo! Mano, os inimigos! Especialmente! Descubra! 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 O horror! Descubra! 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 Especialmente! Pronto! Pronto! Vem! Para a batalha! Você está tomando posição? Não se esquece! Pegue a arma! Eu vi o caminho! Eu vi o caminho! Eu vi o caminho! Parabéns Sigma! Eu vi o caminho! Descubra! É hora! Quem chamou? Você tem necessidade de mim? Para melhorar a Praga Escape para o level 4! Descubra! 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 Todos aqui estão em paz! Agora podemos voltar a fazer acordo! Na hora só dá para fazer acordo porque eu tenho cidade aqui no meio, depois não vai dar. Não dá para passar para eles. Não, dá sim. Só que... Pera aí... Se eu passar a cidade agora, acho que não tem problema. Eu não acho que eles vão querer aqui ocupar a cidade. Eu servei a senhora! Não vou esperar um turno, é melhor. Esperar um turno, senão eles vão ocupar aqui e não vai ter guarnição. Ahn... Coloca a triangulação de novo. E vamos indo para lá. A filha do Homem de Roxo vai até a Baby. E a Baby era uma animatória feita para capturar a criança. Aí ela captura a filha e mata ela no processo. Não, pera. A filha do Homem de Roxo... Mas a filha... A Baby... A menina que está dentro da Baby não é a filha do... Do sócio do Homem Roxo? Você será matificado! Porque são dois caras diferentes, não é? A voz da Baby eu lembro que é sinistra, a voz da Baby no Surlocation é pra ficar naquele arrepiozinho. Até na Pizzaria Simulator que ela manda a primeira frase dela. Eu não reconheço você. Provavelmente lembrando do Surlocation. Ah, é um universo mó legal, Meg. A história, boss suspense, terror, topzera. A jogabilidade eu acho uma merda, mas a história me envolve. Tem que ficar juntando as peças do quebra-cabeça pra você ver qual que é a ordem da parada. Tava até esperando aí que falaram que ia fazer um filme de Five Nights, né, velho, mas... Tirei potencial pra um filme, mas aí lançou aquele do Nicolas Cage lá que ele... Espanca os animatron aqui na porrada. Não tem nada a ver com Five Nights and Freddy, embora pareça muito. O que você teria de mim? Tá, os caras conseguiram sua subterrânea e foram embora. Eu tenho voltado. Rocha de ferro. E agora a gente pega o acordo comercial. Não. Ah, você tá um monte de vaca em Thorgrim. Eu vou te contar, cara. Já foi melhor essa ajuda aí, velho. Pô, ganhei a guerra pra você, amigo. Já foi melhor, velho. Saco, aceita o negócio que eu tô pedindo. Inferno. 1.800. Sim. Eu sou donada. Minha magia é sua. Me preocupa um pouco com esses elfos aqui, velho. Eles não tem que ligar com os anães ainda. Mas me preocupa. Mas por enquanto não é problema, meu. A senhora me leva. Eu vou marshalar os homens. Meu contrato era pra brigar com os orques. Já foi. O que é o seu behest? O Empire. Eu até brigaria com eles. Só pegar o território deles e você vai nessa terra pra mim. Mas não vale. Ok. Seis turnos Madrid. Vai pro level 4 aí pra gente colocar aí o... Ah, é só level 5. Ah, vai pro level 4. Fabrinzo. Papai Noel. Hoje é seu dia. No final dessa live vocês são feitos natal. Mas o youtube vai subir C lá. Só depois do ano novo. Pra províncias. Eu vou marshalar os homens. Pra províncias. Eu vou marshalar os homens. E ele chama a baby de minha filha. Ele chama a baby de minha filha. Ah, my child, não sei o que. Da minha filha. E ele não é homem roxo. Porque se ele fosse homem roxo por que ele tacaria fogo no lugar? O cara tá morto também, o homem roxo. Então é outro cara. São dois caras. Morre pra fora de saber se mesmo. Ah, tá, tá, agora entendi. Agora faz sentido. Muito bem. Eu vou ouvir o seu pisciclo. Como é caralho que ela entrou no pisciclo? Ah, é muita pergunta. Preciso de um filme pra me explicar. Tenho cinco anos de... Por favor. Eu vejo muito. Você requerir magia? Eu sei o caminho. Eu sei o caminho. Você não sabe o caminho. Eu não sei o caminho. Para a batalha. Para a batalha. Já ajudou bastante aqui na briga. Volta pra cá. Eu vou te mostrar pra onde você tá o nome agora. Depois eu vou mandar você pra brigar com noctilis provavelmente. Honore-me. Ahn... Essa Guarda Republicana é grande, né? Eu acho. Exatamente. E ela é bem melhor do que o pequeno que eu tô usando aqui. E ela é bem melhor do que o pequeno que eu tô usando aqui. Dá pra substituir dois desse aqui. Eu tenho visto o seu coração. Você vai ter medo? Eu pego duas dessa Nossa, andar aqui vai ser um inferno Essa é a parte onde você queria ajudar o anão E você não é o anão Que? 51% 50% Como assim, velho? Aí te colou Aparentemente não tem ninguém aqui É isso mesmo? Eu vou marshalar os homens Minha magia é sua Minha magia é sua Minigame no Pizzaria Simulator que eu explico a processão do Puppet Mas não é que tanto minigame, né, velho? Esse aí é o jogo grátis com mais easter eggs que eu já vi na minha vida É muita coisa, velho Eu lembro que o Mark Player fez uma live pra tentar mostrar todos os segredos desse Pizzaria Simulator E aí tem um lá que é o cadete do doce, né Que você pega um doce E aí você tem a chance de ouvir uma história dele E aí, meu, ele ficou duas horas tentando fazer essa merda do doce contar a história Não ia, velho Fua RNG o negócio É muito sacanagem isso aí, velho Já veio já, só terminar de passar o turn aqui Acabou que ele pegar meu X-Tender Pegar o Tender, meter um pão ali, fazer um lanche, velho Tá, Lucrezia O que você teria de mim? Eu queria mandar você pra ajudar contra os vampiros aqui agora Vem até aqui, quer que até aqui é seu Aí, vamos tirar esse cara aqui Pega mais um desse E pega um montante, porque o outro se matou na batalha lá, né, velho Foda Tá, não tá dando pra confiar na porcentagem Então eu vou pegar 55 55 deu, boa E aí, forte, Feliz Natal, velho Beleza Quanto que eu vou precisar depois que terminar esse negócio aqui? Nove mil Eita, que beleza Vai remover a penalidade de clima por inteiro Miragliana, você tem que fazer a confederação comigo, Miragliana Nossa, tá força 3, velho Nossa, é difícil aceitar essa confederação Pois é Assim que eu terminar de montar essas duas unidades, eu vou pegar uma hora pra ela Que eu gastei dinheiro Nem sei que eu posso pegar aqui Deixa eu ver Capitão Mas capitão não dá certo pra ela, velho Capitão só morre, velho Tem que esperar pra pegar um... Talvez um templário de mermídia aqui, não sei, velho Porque qualquer outra coisa que eu coloco, ela morre na área dela Tá foda Meferata Quem deseja o redkiss? Vixe, minha mãe mudou algo aqui, peraí Nossa, eu estou destruindo aqui, eu vou lá pegar minha janta Porque eu vou lá pegar aqui Vamos Ah que beleza aí ó, eu falei que iria retomar a cidade, o Alak Harkam me fez o favor de vir TKH na minha mão, falou ó, toma, aqui é a oportunidade, você não precisa comprar a cidade dele E a manada do Moloch lá que eu joguei com ele que ia atacar a Carcassonne Ah, eu queria TKH de graça né, mas já fiz a aliança Sim, tem essa aí também pra fazer ainda, de batem-se aí da tumba Exigências do Burgomestres, todos esses vendedores desprezíveis em linguarudo são iguais Em cama de imposa se queixa que a burocracia sufoca a economia Tá errado Agora os Burgomestres exigem isenções fiscais, pois irão interromper os rebastecimentos É, perdi 25% da minha renda de comércio, aí é foda Para fortalecer o Império Próximo turno eu chego Quanto de pilha a gente tá dando aqui que eu não vi, peraí 16 mil pila, nossa eu preciso desse dinheiro Por favor, eu preciso desse dinheiro Tem que esperar mais um turno aqui porque a Lucrezia tá recrutando Eu vejo muito Stint puteou, cega no baixo preto da DLC Ai cara, cega trolou pesado cara, sinceramente, tô bem decepcionado Se eu falar pra vocês, se eu tivesse comprando todos os conteúdos ainda, né, individual Provavelmente eu teria desanimado foda de jogar o jogo, velho De continuar jogando Porque não dá, velho É muito caro as coisas agora Eu tenho retornado Vai, Arthus, corra Esqueci que eu ia lá pegar minha janta Tô aqui com minha receita natalina, recomendo Isso Ah, eu tava precisando do turno Corno comercial, receita natalina de X-Tender, velho Fica muito bom Todo mundo é mão de vaca, né, velho Você não pode começar a compreender meu poder Eu tava pensando em pegar o Universal Edition, velho Mas eu pensei, mano, será? Será que vale? Eu acho que dei o refound com menos de um real Oxi É, eu sei que bugar mods É, é óbvio que buga Glazer humilde de queijo e presunto bom também, pô Aqui eu ganhei o Special de graça, né, porque eu já tinha o Legendary Edition Não tem mais na Steam hoje em dia, só o Special E aí lançou esse Anniversary Que fala que a pessoa do Special Edition precisa jogar Ahn, voltar a achar os caras aqui de novo Porque eu quero ganhar dinheiros Já viu esse World Box God Simulator? Não Será que agora alcança ali onde eu preciso ir? Primeiramente Primeiramente, vamos pra cá, né Nosos amiguinhos vampiros aqui Espero que alcance e não tenha sido pilhado Vitória em Contestal e não morre ninguém? Pô 16 mil de graça Aí é bom demais Para Helden Hammer Agora, o que é o Emperor? Para a Provincia Qual a história dessa senhora? É uma boa pergunta Ele vem com mais 72 mods Os cara fez uma edição Os cara fez uma edição Os cara fez uma edição de Skyrim Só pra falar, ó gente, esse aqui tem mods, hein Já tem mods inclusos, não precisa baixar, velho Qual o sentido disso, velho E cobra um preço alto ainda Ah, velho, deixa eu te contar, mano E cada coisa Eu serve a Lady Meu mod Esse cara tinha mais de 200 mods Eu vou pagar por 70 mods, sim Confia Eu vou te contar Meu cara Todd Vou melhorar esse aqui Vou melhorar esse aqui Para a gente ganhar mais Cinto de armadura para todos os personagens Aumentar a renda também Ahn Aqui eu falei que eu vou fazer bastante Dinheiros, né Esse aqui dá 300 de renda É bom Faz esse daqui Faz esse daqui E... Esse daqui para aumentar... A movimentação na região é bom Eu poderia comprar meu baile de volta Mas enquanto eu tiver guerra com o Naftybius Não vai adiantar nada Ele só vai lá e pegar de novo Sartosa A gente tem vinho já Estamos importando vinho A gente pode exportar vinho também Aumentar a renda aqui Miro me deu isso melhor o porto Melhora a sua fábrica Na verdade Melhora a primeira muralha aqui Para a gente perder a cidade Melhora a estrada Aumentar a renda na província inteira E... É isso aí 16 mil gastado em um turno Sem nenhum suor Ah sim Console é... É... Perfeito Porque baixar a mod de console Pelo amor Não 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 Só de mod de imersão eu já tinha uns 70 aí, só de imersão, tirar a pele, pegar recurso, sei lá, recuperar flecha, iluminação, barulho, só de imersão já tinha uns 70 aí, tranquilo. Nem sei quem é novo, mas não vi a mod de list dele não, é boa? Aliados anões, mantenha os pagamentos para esses pequenos rapazes regularmente, e eles não irão levar sua cidade para o chão porque você esqueceu de dar algumas moedas. Ó o mestre ganão, que surpresa agradável. Custo de recrutamento menos 10% para as unidades de armadura pesada, maltenção menos 10% para as unidades anãs, nível dos recrutos mais 3% para as unidades de anãs e guerreiros. Tá, agora a gente vai voltar, com muita dificuldade também. Me manda lá no Discord pra dar uma olhada depois, pô. Você requer mágica? Quem sabe até anima de jogar Skyrim de novo, bom dia. Qual é o seu behest? Lucrezia, vamos para cá. O Alakarka não tem força nenhuma aqui mais, então vou atacar ele. Aqui não vou nem pedir para me convidarem porque está nas minhas terras, né velho? Eu tenho que voltar. Eu tinha visto o seu coração. Vamos para a produção de recursos Recuposição de baixo seria uma boa Vou pegar esse aqui Valiant Lord Vamos para a ordem pública Vem vindo para cá Próximo turno vou precisar de 8.775 Pouquinha coisa Tá com o ogro no exército né amiguinha Isso pode se tornar um problema Herói mestre duelista Só que eu não tenho essa construção É esse cavaleiro aqui agora seria bom hein Que ele tira o status de morto vivo das unidades Então os mortos vivos podem correr Quanto que é para eu chamar ele 1300 Mas seria muito bem vindo Vou brigar com o Alak Harkon ali em cima Eu terminei de fazer a muralha em dois turnos Aqui já tem guarnição Prega e esquiva ele não pega Tá bem forte também E duvido que ele chegue aqui Em Tobara Em Tobara também tem muralha Isso aqui tem um objetivo Unificar os rentes fronteiriços Ah já unifiquei Nós é um gring que fez uma mod de lixo para a sky De imersão, gráfica e jogabilidade Você está explicando como instalar mod O que cada mod faz E como configurar cada mod Caralho Tem um tempo aí Quantos são? Quantos são? Quanto são? Quanto são? Quanto são? Você não pode começar a compreender meu poder Tá louco Acho que eu vi essa porra aí Tô lembrando agora De uma que mandaram pra mim aqui Gigante É louco Mil mods O bagulho virou cyberpunk Damsel Mmh O que você teria de mim? Há plena Minha caminho está clara A senhora me protege Flâmula Reluzente Ao dançar sob o vento, a Flâmula Reluzente inspira os que marcham sobre ela com a crença de sua vitória Tá, mas eu tiro de liderança para os aliados em volta e mando a psicologia Até modos normais, inclusive Nossa, que dor de cabeça, velho, que dor de cabeça, caralho Fiquei dois dias sem fazer live e já estou velho, Marcelo Fiquei dois dias sem fazer live e já estou velho Fiquei dois dias sem fazer live e estou morrendo Fiquei dois dias sem fazer live e estou morrendo Fiquei pronta Fiquei para ele Melhor esse aqui também Vinho, ele está subindo Vai subir, vai subir, subiu Pior que Skyrim tem tanto mod, velho Esse canal ali se encaixa com o que eu vou falar agora Que tem canal que sobrevive até hoje Só de falando semanalmente quais são os melhores modos de Skyrim que lançaram Tipo, esse canal eu conheci por causa disso Mas maluco, velho, já tem 10 anos de Skyrim Você não pode começar a compreender meu papo Aliança Militar Não Vamos lá 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 Vocês precisam de magia? Puxa, mas voltou outro vampiro, sai fora, velho. Ah, tomam, aparece dois. Vai escapar. Eu vou passar pra Karakhirn isso aqui, né? Karak Asghar. Gift. Karakhirn. Karak Asghar. Oi, vamos ouvir o que você tem a dizer. Tudo bem. Tudo bem. Esse cara é multiplayer mal e está atualizando para a casa. Eu não vi mais nada dele faz muito tempo, velho. Espero que seja decente agora. Os problemas de sincronização sinistro antes. Pague o aluguel, Repance. Quer dizer, Joanna Dark. Até pra aceitar acordo comercial, ela grita for delay, velho. É muito fissurado essa menina, velho. Por favor, fale. Que senhora! Se você quiser, eu tenho uma escolha, mas ouvir seu babelho inano. Se eu puder... Se você quiser, eu vou convidar a porta da Fênix, felizmente. O guarda, eu considero qualquer situação. Eu sou solitário. Eu vi seu coração. Eu vi o canal do Iraq? Não. Nunca vi. Não sei nem quem é. O que? Passando. O Sigmar forbiça isso. O Sigmar forbiça isso. Eu posso me levar essa guarnição. Acho que vou colocar aqui um negócio pra dar dinheiro aqui na Pregs Cave. Próximo turno eu já consigo... Não, não consigo não. Se eu não construir isso, aí eu consigo. Construir o negócio de level 4 ali. Então eu vou guardar o dinheiro. E é isso. Tem que começar a ganhar dinheiro ali, velho. Tá triste a situação. O que você poderia me oferecer? Um... Um... Ah, então vai dormir, velho, galera. Eu pretendo jogar o Phoenix e o Poit, gente. Só estou jantando aqui. Aí dá para jogar uma coisa mais ativa. É que o Warhammer eu consigo jantar e jogar. Você não pode começar a compreender meu poder. Eu vei muito. A fortuna favorece você. É que eu construo esse negócio aqui. A desinfestação está procedendo. Humanos podem chamar esse assentamento de moradia de novo. Relativamente livre da presença de Skaven. Renda gerada mais 250. Warhammer eu publico mais 2 para toda a facção. Transição diplomática menos 50 com os Skavens. Mais 10 com os anões. Liderança mais 2 para lutar contra Skavens. Todos os exércitos. Imaculada mais 8. Renda gerada por todas as construções dessa província. 20% e da adjacente também. E remove completamente a penalidade climática da região. Agora sim. Você tem uma proposta? Nós estamos dispostos de... Sinto que esse barco está bugado. Eu não vou obedecer. Não sei se ele está se mexendo. Protector do reino. Esse monte não atualizada recentemente. Tinha nada nos problemas aí. Aquela missão lá do... Que o Bradford ordenou. Pelo amor, né? Vai ter feito esse monte. A chaxinha e a lua tortinha no mesmo dia, velho. Olha aí, beleza. Vamos lá. A chaxinha e a lua tortinha no mesmo. Hum... 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 Eu sou doido Quem que ta em guerra com esse clã aqui? Ninguém é um clã É uma bandeirinha azul Cadê? 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 Esse clã é Guspel Os Zéus da Floresta tem que ir com eles Aí agora a gente chega pro Zéus da Floresta Boa tarde Ah, foi você que atacou o Arca-Sony? Você me honra Eu não me importo dessa ordem Nada nesse mundo Ou no outro Tá, Fabrizo Vem pra cá Vem pra cá Só mais quatro turnos Só mais quatro turnos aí O príncipe negro ta contratando? O príncipe negro ta morto Sim 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 Um plano somente Sal Estou pegando sal Estou pegando sal de alguém Estou importando sal Vamos exportar sal Sim Sim Tira esse daqui Depois eu coloco a guardição ali Se bem que é melhor eu colocar a guardição primeiro Daqui a pouco Daqui a pouco vem um vampiro do além Cai do céu e pega essa cidade Bem Bom Bem 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 Talvez você tem que falar nele Eu não vou restar até que sua própria graça seja destruída Eu acho que vou ajudar o Beligar a pegar 8 picos Uma petição do Muti Uma petição do Muti que era uma audiência com o Imperador Eu não sou o Imperador Então... Faz esse evento para mim Vamos ajudar ele a pegar 8 picos aqui já Vamos para 8 picos, a gente ajuda ele a pegar Entrega com o Peligar, acabou a guerra dele e isso ai E você Vem subindo Vem subindo Vamos pegar aquela fortaleza ali do Alak-Ark Vem subindo Vem subindo Vem subindo Esse loop aqui não está muito afim de andar não Vem subindo Vem subindo Vem subindo A Norte da Norte Vem subindo 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 Se é que tem onde ir encurtar ele Eu acho que não tem Então Pô, tava precisando montar um monte de bucaneiro exército dela lá Não tem bucaneiro aqui Triste Mas ok, né A próxima campanha é seguir na lustro e na garonde Vamos ver, né Aí tá acabando as opções Daqui a pouco vai resetar tudo de novo e provavelmente anões vão ganhar Ih, caralho, os caras declaram guerra com os elfos E aí É por isso que eu não faço aliança militar Opa Eu acho que ele está morto, forte Onde está o Gringor? Acabou de morrer Tomar minha segunda dose, segunda? Aí sim, velho Daqui a pouco deve também tomar minha terceira Eu poderia ir pro seu forte direto, né Eu quero estar com você com certeza não vai ser uma situação que eu vou... Hum, consegui me recuperar bastante Espigão também poderia pegar pra me repor pra chegar lá, né Porque até aqui é o Espigão Já tá ali do lado Deixa eu ver como é que tá a situação aqui A senhora me leva É, não tá tão forte É, não tá tão forte Só que você já tem um gerendomonologista na guarnição, né É, seria uma dor de cabeça horrível Eu quero você O Império Nosso maguinho aqui pode colocar... Muita renda, Godkirk e Felix Coloca a armadura E claramente o cara sem camisa tem que ter armadura Vem pra cá Seppar nos propõe Para as províncias É hora Eu vou marshalar os homens Pelo Cometa Pelo Cometa Matorca Não tem marco aqui Testeza, hein, meu Tileia, confere comigo, por favor Obrigado, Deus Estou milionário Estou milionário Nunca estive tão milionário Estou milionário Acabou a campanha Acabou, gente Não tem mais desafio nenhum agora Ilimitado Porra Você sai Você sai Vocês todos sai Borgio Você sai Tchau Leonardo Você sai Você sai Todos vocês Menos você Sai E E de três mil Não só ainda foi parar Em Quem Você sai Vem que Isso não tem nada demais O que é isso aqui Tire armadura de liderança Se for morto-vivo Deixa eu ver quem que é o próximo senhor Que tem que nomear aqui Da lista Que tem que nomear aqui O senhor de exército O teslon O teslon Vai ser esse cara aqui então O teslon O teslon O teslon O teslon Vai ficar brigando com essas embarcação Agora construções Como é que tá aqui Show de bola Você fez o marco Os dois dele A cidade tá level 5 Maravilhoso Eu tenho aqui A parada da Pra conseguir o negócio do Leonardo da Vinci Só preciso fazer a tecnologia dele Tem de fantaria Tem do nível 5 de canhão Maravilha Tem nível 3 de forja Do pequeno tá com o marco Que coloca a muralha Tem uma guardação decente Assim como Aquele marco de Prega Skaven Miragliano Também dá renda gerada Nas províncias adjacentes Só que é só 13% Mas ainda assim Combando um com o outro Dá um dinheiro do caramba Então Aproveita que tá dando mais dinheiro agora É Tileia tá dando 6.900 de renda É só ela Da província Sinistramente sinistra Agora 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 Isso é o fio Apóstolo Como vamos nos proceder? Para o meu Procedor Como vamos nos proceder? Senhor Descante Sim Sim, general. O mestre duelista. Eu vou escutar a área. Show-me o acusado. É onde os hereticos aprendem? Que? Você vai ter que montar exército para esse aqui primeiro. Então, você vem para cá, você vai ali para a Lucchini e eu vou montar o exército lá. Você chegou antes, você tem que montar o exército primeiro. E aí... Depois eu coloco aqui um mestre duelista para você. Pode melhorar aqui o vinho. Crescimento aqui em Pragas Cavem. Ok. Passe. Passe. Você não pode começar a compreender meu poder. Não quero aliança, amiguinho. Não quero aliança, amiguinho. Ah, é verdade. Tava crescimento, né? Tem que aumentar a renda. Não precisa de crescimento, você já cresceu o máximo. Você já cresceu o máximo. É costume. Não precisa de crescimento. Não precisa de crescimento. Não precisa de crescimento. Qualquer ação de acessível de que você tenha fora, Não precisa de crescimento. Mas acho que vai aparecer mesmo assim. Não precisa de crescimento. Não, ele armou a própria emboscada dele. Vou armar uma emboscada do lado da emboscada dele pra ficar os dois só olhando, né? Ora, ora! Falhou sua emboscada, Wallach! Miragliano tá sob cerco? O que? Eu vou ignorar isso! O que? O que? Sim! Não! O que? O que? O que? O que? O que? Agora! O último que eu tenho que fazer isso é o 67, muito atrás, que eu colocaria todos os heróis dentro do exército dele, né? Nossa, eu não achei que ele era desembarcável, se eu soubesse ele tinha nem mandado aquele exército ir embora, velho Esse cara volta para o exército Tudo que a gente tiver de herói, vai voltar para o exército Sim, general, eles vão marchar, tudo bem Eu acredito em ninguém Sim E com esse daqui eu puxo Esse daqui, esse daqui, esse daqui Tem que ter mais dinheiros aí, velho Tira esse daqui também Tira esse O que? Vai aqui, tira o vinho Daqui agora só dá para tirar a estrada Para as províncias Eu poderia ou puxar esse inimigo aqui dos elfos negros Porque eles são muito bons em assustar tanto aliado quanto inimigo Isso daqui é cavalaria, né? E eles tem lá... Cinco artilharias É, por tanto de inventaria que eles têm, isso daqui já segura muito bem os heróis Não, nem precisa puxar o de gagão Isso daqui já consegue segurar já Sim, meu lord Pronto Eu nem tenho o de gagão aqui, tem? O de gagão é só o level 30 Galloper guns talvez seria interessante Vamos colocar os galoper guns, velho Vamos embora Agora eu quero ver Cerca aí que eu defendo Oxi O cara está atirando, velho Você conhece meus poderes e ainda vem Você conhece meus poderes e ainda vem Ah, que dor de cabeça. Aí pediram pra escolher um presente natal aqui em casa, né? Aí eu pedi um jogo, né? Pedi aquele jogo da ratinha. Tinha um split pular no valor. Aí aproveitei e peguei uns levels lá na pasta do DOT. Pra ver se eu consigo pegar minhas recompensas. Mas nem compensa comprar level naquele negócio ali, não. Eu nem compraria mais Battle Pass, não. Você mesmo grindando todo dia, todo dia, não tem como você pegar todas as recompensas. Mas nem fudendo, sem comprar level. Até pegar começando no level 100 é difícil. Fora que aquele evento lá do H-Ninha, ele tá bugado até hoje. E não tá dando o passo de batalha, né? Os pontos de batalha, né? Que era pra ele dar pelo menos uns 100 a 200 por partida. E não tá dando nada, né? Tá bugadaço. Ok... Derrota corajosa. Eu tenho que esperar eles atacarem mesmo. Peguei 24 levels. Tornou 56, acho que agora. Bom, o horário tá 100%. Show-me o Accusado. Bloquear exército só. Eu testei o Tusk, é muito legal jogar com ele no evento, velho. Eu jogo hoje umas partidas pra você ver com ele. Eu fiz build de ataque speed com ele. E aí depois no level 25 você pega aquele talento dele que ele tem 12% de chance de soltar o ult dele no ataque básico. E aí eu tô toda hora dando aquele soco, velho. A senhora chama para... Vitória acirrada. Olha, eu acho que... Poucas baixas. Vamos ver o que o jogo entende por poucas baixas, velho. Eu não tenho minhas dúvidas. Porra, isso é pouco? Foi toda minha infantaria embora, velho. O que você teria de mim? A senhora me leva. Eu vou fazer o que você pediu. Reposição... Tem coisa que muda a bola de neve. Tem coisa que muda a bola de neve. Tem um que é bem legal lá que ele muda a primeira skill, aquela que você joga os fragmentos de gelo. Que quando você joga os fragmentos, na hora que ele chega no lugar que você jogou os fragmentos, volta uma bola de neve pra você. Aí dá dano em tudo que estiver no caminho, muito legal. Belegar... Belegar... Vem, vem e morrer. Pera aí, 1800... Mas o grande livro de grudges... Caralho Thor, gritou com dor de cabeça. Fala lá, abaixa aí, mano. Fica fã. Três meses já tá aparecendo barriga. Daqui a pouco nascem. Olha, eu não assumo esse BO não, hein, velho. Só acredito depois que for no Ratinha, velho. Obrigado pelo recebo de três meses, Victor. Valeu pelo apoio, velho. Quando a gente for no Ratinha, a gente conversa sobre isso aí, velho. Eu não assumo esse BO. Eu não assumo esse BO. Eu não assumo esse BO. É que tá level 5, mas... não tá tão tenso. Pelo menos não parece. Pelo menos não parece. Pelo menos não parece. Vem para a batalha. Onde é que eu tenho o Goto aqui no exército, né velho? Cidisto. Vamos lá pegar o Birrento. Complicado, Valve. Sigma chama! O que ele é o inimigo? Pai! O que ele é o inimigo? O que ele é o inimigo? Ele é o inimigo. E a força do inimigo? O que o negócio estava no caos? Sofrimento! 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 Ah, com que eu ganhei de skin já lá no Dota, com certeza eu paguei o passo também, mas se eu quisesse vender, mas eu não vou vender não, é pra mim mesmo. Mas tem skin lá que você só pode comercializar dia 1 de janeiro, e elas vai valer bastante depois. Mas não só tem ninguém, é pra mim que eu não vou vender. Mas não tem ninguém. Mas não tem ninguém. Mas não tem ninguém. Mas não é pra mim? Mas não tem ninguém. Se você quer ver, ela vai dar uma coisa. Mas não tem ninguém. Se você quer ver, eu não vou vender, mas eu vou vender. Vou vender! Pronto! Acreditamos para a batalha, para a guerra! Não se abençoe! O que é isso aqui, mano? É festa? Saiu todo o Brasil para fora aqui, velho. Sidmar, comandos! Croscos prontos prontos, general! Nós abençoemos! Rigg marcha! Nós abençoemos! Sai daqui! Caralho, esse Thunderbarger estava em ignorância desse maluco! Caralho! Move! Ulrich! Caralho! Caralho rápido! Caralho rápido! Nada pode nos impedir! Caralho rápido! Caralho rápido! Faltare nossas naços! Caralho rápido! A Miga, comandos! Se acreditarem! Formação! Caralho rápido! Nós somos o Heiros do Sigmar! O que é isso? O céu se enlouqueceu! O céu se enlouqueceu! Prontos! Sim! Muita celestia! Quase de marcha! Continua acima das paredes, senhor! Toma! Quer brincar de quem consegue atirar mais aí? Vamos lá! Dois goblins, toma de volta então! Cadê? Manda de volta! Já mandei a frase de efeito! Fiquei atirar de volta agora! O detalhe é que não sobrou ninguém disso aqui! Tá tirando, é só que eu to olhando pra você! Agora você não vai atirar! Ah, agora sim! Só sobrou um agora! Só sobrou um agora! Eu vejo a sua defesa! Show-nos o foco! Pronto, marcha! Climbe! Como você disse, eles estão desesperados! Mais sinistro mesmo! A artilha dele já era! De volta aqui acertaram as infantarias sinistras! Eu vou pegar as minhas ferramentas! Mísseis estão prontos! Pronto, marcha! Pronto, marcha! Tudo bem! É só o que você disse! É só o que você disse! Formação, marcha! Outriders! Eu senti uma convergência! Eu senti uma convergência! Os céus estão desesperados! Os céus estão desesperados! Os céus estão desesperados! SIGMA! Enfim! Ano... São as minhas ferramentas! Os céus estão desesperados! Os céus estão desesperados! Pega para atacar! Os céus estão desesperados! Os céus estão desesperados! Os céus estão desesperados! Eu comando aqui! Precisa para o combate! Mísseis estão prontos! Espelha! Para os Ancestores! Kha'zook! Isso vai ser! Isso é um ordem! Precisa para a guerra! Pega-a! Pegue-a! 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 Brasileiro não dá pra brincar com o Brasileiro, é forte. Se dá um negócio desse na mão do Brasileiro, obviamente que ele explora o negócio. Formação, marcha! Vai! E assim, pode até ser que seja um projeto legal, mas se abusar, estraga pra todo mundo. Igual o que você falou que fizeram aí. Se alguém abusar, estragou pra todo mundo. Outriders, vai! Aí depois fala, nossa, mas nossa classe política é tão horrível, né velho? Porque será igual você. Seguindo inimigo? Rá! Sim, senhor! Para a guerra dos Ancestores! Que coisa que eu faço! É um prazer! E um prazer! Neste de um prazer, vai! I'm a Ana! I'm a Ana! Ulrich, o seu prazer! Valdir! 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 Teste de um prazer! Marcos! Veja você na mão! Marcha como um! Pegue seu objetivo! Para Heldenhammer! Mostra-nos o fluxo! Pegue o fundo! Pegue-se! Sim, senhor, rapidamente! Pegue suas armas! Pegue-se! 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 Sim! Onde está o derrubo? 5 de 3! Isso é o nosso reconhecimento! É o nosso reconhecimento! Não! Não! Deixe-se! Não! 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 Nós vamos matar eles todos! Vamo lá! Bem aqui, velho! Bem nessa zona! Você não vai atirar, não? Mas... Você está brincando comigo? Tem alguém na frente? Não tem ninguém na frente! Então eu tiro aquele cara ali até a cara ali, ó! Eu estou achando legal agora que eu acho que eles mudaram em relação com o Thunder Bard. Ele está atirando como se fosse um navio mesmo! Tipo, vai um canhão de cada vez! Tudududum! Assim fica mais legal do que vai todo de uma vez! Eu não era assim antes! Ó, que aí eu mandei atirar nesse cara aqui, ó! Caralho! Agora acabou a munição, não vai dar pra ver, gente! Ele está atirando antes de fazer a manobra! Põe esses lindos! O Império é o seu! Joe! Quase! Ataca para amigos! Para a batalha! Quem agora está? Ataca para uma das bolsas! A argã para um να' Espinhos... ates! A loja Dominicam! Jornada no golpe de ضiro! 沒有 US改! Procure! Poe-man! SeuÂ! Agora é bem feito e lindo Esse aqui no caso é uma variante do herói Que é esse Malakai que vai adicionar quando você trocar esse mod Mas tem a versão normal que os homens conseguem recrutar também É que esse Malakai é que qualquer império ou anão Consegue recrutar ele Aí como eu estou jogando de Reino do Sul ele aparece também Nós estamos desesperados O Papai Noel vai morrer O Papai Noel se matou, mano Ah não, foi ferido, deve dar o pé O cara do do Nath se jogou na areia Wtf, tá louco O Papai Noel está insano Só que é Natal Caramba, ainda bem que a gente estava ferido agora Cara, eu paro 5 minutos para conversar O que acontece aí O Exército se mata Vamo lá Vamo lá, gordo que que foi ele derrubar aquela Aqueles monstros ali Vou atacar as bombas de javalei ali, que nem eu joguei as bombas desse negócio ai. Vamos ver se a bomba aqui ta diferente também agora, se eu conseguir pegar né, porque javaleiro corre pra caralho. Fica parado por favor, obrigado. Eles não vão ficar parados. Fica parado inferno. Ae, tome ele. É, a passagem do rosto que não alcança. A passagem do rosto que não alcança. O porco caiu. Ta o Goodwin que fez batendo no mesmo. Caiu. A aranha meteu o pé. Ou os oito, no caso. O que vocês estão emocionados aqui vejam. Sai fora bicho. Acabou? Acabou. Agora eu só tenho que pegar para o Belegar a cidade dele. E eu posso sair dos armas que os anões já estão mandando em tudo aqui vejam. O Belegar contra o Granado de Tupi, você não tem porque ficar preocupado. O que varia vai abrir? HHHHH! Obrigado.